As nossas expectativas são sempre altas, ainda para mais jogando em casa. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra uma equipa que é um dos grandes e é uma equipa muito forte, mas já demonstramos este ano que fomos capazes de derrubar pontos até à casa de dois grandes como o Sporting e o Porto e queremos também ganhar cá em casa. O senhor disse uma fase em que os outros jogos ganharem em casa o primeiro jogo ou a política negra-lhe tentando passar nesta fase? Sim, podemos dizer que não é bem mecânico, mas sabemos que é um passo muito grande, pois por ser uma equipa grande e ao ganharmos em casa também com o apoio dos adeptos, sabemos que pode tornar mais fácil, mas também não vamos desvalorizar as outras duas equipas, como o Gil Vicente e o Leixões, também são duas equipas que se calhar têm o objetivo de chegar à meia-final e ir passo a passo e aos poucos, primeiro pensando já neste jogo. E como é a missão internacional nesta fase, nesta posição? A nossa missão é chegar à meia-final, primeiro temos de pensar neste jogo, ganhar este jogo, depois os outros dois também, é claro que se pudermos ganhar melhor, o nosso objetivo é esse, sabemos que também já não estamos na Taça de Portugal, uma competição importante para nós, e também se chegámos à meia-final seria ótimo. Os índices de pontes são maiores para encontrar já a cada um ponto e com o suporte? Sim, são sempre maiores, porque já demonstramos contra essas equipas o nosso valor, nunca é fácil ir lá roubar pontos, nós demonstramos que somos equipa suficiente para roubar pontos na casa deles, e agora cá em casa, com as expectativas altas, nós queremos jogar ataque-a-taque e poder ganhar o Benfica. Pode o nacional ser favoritismo? Não, pois que o favoritismo está repartido entre as duas equipas, nós jogamos em casa, vimos de uma série boa também no campeonato, estamos bem classificados, eles também estão a melhorar agora aos poucos, são uma excelente equipa, acho que o favoritismo está repartido, eles vêm para ganhar, nós queremos ganhar e que seja um bom jogo. Você já perguntou bem que este é para o Benfica, há pontos que precisam de mais atenção? Sim, nós até já discutimos isso e sabemos quais foram os pontos neste jogo, perdemos 2-0 lá no Estado da Luz, quais foram os pontos menos bons que tivemos e que eles aproveitaram, e é rectificar isso e neste jogo, o quanto menos pudermos errar, será melhor para nós. Sim, penso que eles têm um ataque muito forte, também o meio-campo é muito forte, são uma equipa consistente, uma equipa muito competitiva, são um grande em Portugal, que também trazem muitos adeptos ao estádio, o que será bom também, eu acho que será um bom espetáculo, é o mais importante. Em termos de vós, como é que é irregular, a primeira volta, pelo menos, do OJ, como terminou a passar da titular, distante, o que é que se passa, não ter ainda dado sequência ao ano passado, é que não deve passar? Não, acho que não se passa nada, eu tenho vindo a trabalhar, são opções, se calhar não tenho jogado tanto como gostaria, ou se calhar até não comecei muito bem o campeonato, mas acho que agora estou a voltar, entrei neste último jogo, que é importante para mim, aos poucos, também ir ganhando minutos, e acho que com o apoio de todos e com o trabalho que tenho vindo a realizar, acho que posso voltar a jogar tanto como o ano passado. Não, ou seja, qual for a competição, com uma equipa grande é sempre melhor, pois sabemos que a atenção também focada mais em nós, o que não quer dizer que uma equipa pequena não esteja, mas é uma equipa grande, será bom para nós também mostrarmos o nosso valor, e também para que todo mundo veja que nós somos uma boa equipe, lutamos também por objetivos.